Música Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver a nossa quarta aula do nosso GreenLapse onde nós vamos executar a refatoração do nosso código vocês vão ver passo a passo da refatoração que nós vamos fazer o quão importante é esse passo dentro da nossa programação para que o nosso código fique organizado e a gente possa cada vez mais evoluir o nosso sistema de uma maneira saudável e que fique fácil para entender todo o código que nós escrevemos no passado e como fica mais fácil também de dar manutenção nesse jogo Como assim dar manutenção? Dar manutenção significa, vamos supor que durante o desenvolvimento do nosso jogo a gente identifique que existe lá, por exemplo, a função do pulo do personagem com o erro e que esse erro acarreta uma série de outros erros dentro do nosso jogo então se a gente tiver o nosso código bem organizado onde uma parte só dele gerencia essa função pular nós podemos ir diretamente nesse local e organizar para corrigir esse nosso erro diretamente ali então vamos dar uma olhada como vai ficar o nosso código novo e começar a refatoração desse nosso código antigo Muito bem pessoal, eu vou executar o cenário aqui veja que já está executando como a gente deixou executando então como é que funciona a refatoração? alguns de vocês já podem conhecer mas a refatoração consiste em reescrever o nosso código para deixar ele melhor no nível de manutenção para deixar ele melhor no nível de leitura do código e também de atualização de alguns parâmetros como vocês vão ver mais para frente do nosso curso por que a gente precisa refatorar? a gente precisa refatorar para o nosso trabalho continuar organizado e a gente não se perder no meio do caminho enquanto a gente está criando a solução para os problemas que vão acontecendo porventura dentro do nosso jogo então um dos primeiros passos e os mais simples para executar a refatoração é tirar todo o número que é fixo dentro do nosso código como? da mesma maneira que a gente fez aqui na largura do cenário e na altura, está vendo? então ao invés de usar agora valores fixos dentro do nosso código a gente passa a utilizar essas constantes para trabalhar então por exemplo tudo que a gente tem aqui está dentro do método act nesse momento o método act é o método principal dentro do framework do Greenfoot então a gente não pode se dar ao luxo de deixar tanto código aqui misturado com tanta responsabilidade junto a gente tem que separar cada responsabilidade desse trecho dentro de um método específico para que quando a gente tem um problema por exemplo no carregamento da imagem ao invés de a gente ler todo o código para encontrar onde é que a imagem é carregada a gente apenas vai naquele método específico para carregamento de imagem e realiza ali a manutenção que a gente precisa fazer certo? então como eu falei para vocês o primeiro passo vai ser substituir esses valores fixos aqui que estão dentro do nosso código e veja também que são valores repetidos qual que é o outro problema da gente trabalhar com esses números aqui? o problema é suponha que esse número aqui deixe de ser 350 e passe para ser 250 só que veja que aqui embaixo esse número não foi atualizado a gente esqueceu, passou batido o código era grande, estava com pressa então esse é mais um motivo para que a gente utilize constante nesse caso aqui do 350 a gente está trabalhando com a quantidade de códigos é um número inteiro então como é que a gente resolve esse problema? bem fácil a gente vem aqui cria outra constante eu vou copiar e vou colar aqui e o nome dessa constante vai ser quantidade de quadros então vamos lá a gente tem aqui quantidade de quadros e o valor é 350 como a gente já tem esse valor fixo aqui então ao invés de utilizar 350 aqui eu vou substituir pela nossa constante outro valor que a gente tem fixo aqui o fixo que a gente tem é a posição do quadro sendo concatenado pelo valor 4 por que a gente colocou 4 aqui na última aula? porque aqui a gente está atualizando a posição do quadro lembra que eu expliquei para vocês que as nossas filetas lá do nosso cenário quando ele está atualizando ele é atualizado de 4 em 4 pixels? pois é então se a gente colocou a fileta número 1 que é onde a gente começou a renderizar aqui na posição do quadro no 0 e a gente colocou mais uma fileta com 4 então a nossa próxima posição para a próxima fileta do cenário é a posição atual mais 4 unidades então é por isso que a gente está utilizando 4 e 4 porque esse 4 aqui é o tamanho do nosso quadro então vamos lá criar mais uma constante que vai se chamar tamanho do quadro o tamanho do quadro como eu falei para vocês é o tamanho 4 então a gente vai copiar aqui e vai colocar aqui agora o número 4 então assim agora a nossa posição do quadro vai ser atualizada com o próximo tamanho para caber o próximo quadro lá dentro certo, o que mais dá para a gente atualizar aqui que está fixo dentro do código olha aqui, mais um valor fixo, está vendo? o que esse valor aqui significa? esse valor aqui, a gente está criando um novo quadro e está buscando a fileta lá com o valor que tem então vai ser a fileta 1, a fileta 2, 3, 4 até a fileta final que é aqui a quantidade de quadros o número 350 por que eu não posso deixar isso aqui? gente, porventura, da mesma maneira que a gente está aqui refatorando esse código a gente pode precisar reorganizar as imagens dentro do nosso jogo se isso acontecer, deve existir uma maneira fácil para a gente indicar para o nosso código o novo local dessas imagens então a gente vai rapidamente colocar todos esses valores fixos lá em cima das nossas constantes só que agora, ao invés de guardar números nós vamos guardar string nós vamos guardar texto então a nossa constante vai ser do tipo string aqui onde nós temos int eu vou colocar tipo string que é onde nós guardamos aqui o valor texto o nome dessa nossa constante que vai ser nome, arquivo, imagem nome, arquivo, imagem certinho então aqui dentro o que a gente vai colocar é todo esse nome aqui inicial eu vou pegar esse nome aqui vou tirar daqui e vou colocar aqui certinho? e agora lá onde a gente tinha aquele texto eu coloco o nome da constante então aqui a gente tem o nome da constante o quadro mais o valor png que é a extensão do arquivo que é o tipo de imagem que a gente está trabalhando como é texto eu também vou colocar isso aqui em outra constante para a gente trabalhar de maneira mais organizada então string o nome desse daqui vai ser extensão, arquivo, imagem arquivo duas coisas que nós temos que saber sobre o nome desses arquivos que eu estou colocando para você primeiro de todas o nome é você que escolhe esse nome é um nome que eu gosto de trabalhar e um nome que eu vou lembrar dele quando eu estiver trabalhando dentro do meu código outra coisa se vocês perceberam vocês vão ver ao longo do nosso curso eu gosto de colocar nomes grandes tanto em variáveis quanto em nome de métodos e também em nomes de constantes eu faço isso porque eu gosto de deixar o código em um nível de leitura mais humano antigamente na época que eu comecei a trabalhar e mais antigamente ainda nós tínhamos dentro da programação uma restrição quanto ao tamanho do nome de variáveis e de métodos e funções daquela época mas hoje no Java isso já não é mais verdade então eu sei que dá um pouquinho mais de trabalho mas o nosso código fica melhor de leitura melhor de se estudar melhor de entender o que é que está acontecendo e mais para frente cada vez melhor vocês vão vendo isso nos nossos próximos exemplos e talvez no final vocês concordem talvez discordem mas isso é um hábito que vocês podem desenvolver dentro do seu mundo de programação tá bom? então aqui a gente utiliza esses nomes grandes por esse motivo então vamos ver o que mais a gente pode atualizar dentro do nosso código aqui o valor zero aqui fica mesmo zero posição não certinho o nó então a gente já terminou de refatorar todos os constantes que estavam presas travadas dentro do nosso código então o que a gente tem que fazer agora no próximo passo a gente tem que desinflar o método act quebrar ele em vários métodos cada um com sua responsabilidade e cada um dividido de maneira que seja fácil ler e entender o que está acontecendo então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui gente é quebrar o menor nível possível então por exemplo esse método set background aqui nova cena ele está de uma maneira que ele está fazendo o trabalho todo sozinho mas gente quem lê a primeira vez não está entendendo não sabe o que ele é sabe o que ele está pegando está setando no background nova cena tá? então como que a gente melhora isso lembra que eu demonstrei para vocês o exemplo do nosso cenário como um projetor então então acho que um método legal para dizer que a gente está projetando essa tela essa nova cena dentro do nosso jogo é chamando isso aqui de projetor então por exemplo o que eu vou fazer aqui para vocês agora é criar um novo método privado porque ele só vai ser um método utilizado aqui por nós dentro do nosso jogo e esse método eu vou chamar de projetor o tipo dele vai ser void então nesse método projetor o que esse método projetor precisa para trabalhar ele vai precisar de uma imagem o que ele vai fazer ele vai pegar aqui o set background que está aqui e vai ser projetada a tela vocês já já vão entender isso aqui o que ele precisa para trabalhar ele vai precisar uma imagem que a gente trabalha aqui nesse caso com os arquivos do Greenfoot mesmo nova cena e essa nova cena é a gente que está projetando aqui certo Jonathan mas como é que funciona agora então ao invés agora de a gente colocar esse método aqui a gente vai chamar o método projetor e vai passar para ele a nova cena Jonathan mudou muita coisa realmente não mudou muita coisa ainda mas mais para frente conforme eu for refatorando aqui vocês vão entender tudo que eu estou fazendo então vamos dar uma olhada agora e ver como é que ficou o nosso jogo lá porque a gente já fez diversas atualizações dentro desse código e a gente tem que garantir que ele continua funcionando da mesma maneira então vamos lá agora no Greenfoot vou minimizar aqui a documentação vamos reiniciar bom a imagem ainda está sendo pintada vou dar play e vamos ver se vai acontecer algum erro não aconteceu o erro e ele está funcionando legal olha só vou abrir aqui de novo o mundo tá então o que a gente mudou aqui até agora os valores fixos para constante e a gente colocou o projetor certo então a gente agora tem que fazer o próximo passo que é comentar isso aqui que está acontecendo certo então esse método aqui solicita que o cenário seja atualizado com a próxima cena então a gente já desinflou um pouco aqui o nosso método próximo passo que a gente pode refatorar aqui então vamos lá vamos entender o pensamento aqui do nosso jogo então o que está acontecendo no método Act a gente tem aqui a configuração do novo cenário a gente tem aqui a posição que vai se dar o início da construção do novo cenário a gente tem aqui o início do quadro atual para saber a partir de qual quadro a gente vai começar a construção desse cenário e depois a gente tem aqui a recursividade onde a gente vai construindo o novo quadro que vai ser projetado dentro da nova cena para o nosso jogo ter aquela ideia de movimento bom então a responsabilidade disso tudo aqui é buscar essas cenas e criar toda a nova imagem que a gente vai colocar dentro do cenário então se a gente parar para pensar esse método aqui do Greenfoot Mage ele também está poluindo o nosso jogo então a gente pode vamos dizer assim terceirizar essa função de buscar esse novo quadro como é que a gente vai fazer isso aqui agora então a gente vai refatorar esse ponto desse jogo aqui como é que a gente vai fazer aqui então a gente vai terceirizar a forma que nós estamos carregando a nova fileta dentro para a nova cena da tela então para isso a gente vai criar um novo método então esse método vai ser privado também porque é de uso apenas dessa classe o tipo de retorno dele que a gente vai devolver vai ser uma nova imagem então o tipo de retorno vai ser Greenfoot Image e o nome dele vai ser um nome que diz representa aquilo que a gente está fazendo então nesse caso o que ele vai retornar para a gente é a imagem do novo quadro olha o nome grande aí de novo como é que a gente sabe qual imagem que a gente vai ter que retornar bom eu preciso saber qual é o número da fileta que eu vou ter que ir lá na pasta de imagens buscar e trazer aqui para dentro então a gente vai precisar de um número então é tipo int e aqui a gente vai precisar do próximo quadro certo já que é assim então como que vai funcionar isso a gente vem aqui e vai capturar tudo isso que a gente está fazendo tá legal vai capturar aqui e vai retornar essa nova imagem para a gente então aqui a gente está retornando uma nova imagem Greenfoot com esse arquivo ficou complicado a gente pode descomplicar isso aqui um pouco não tem problema então o que o Greenfoot Image precisa para buscar esse arquivo para a gente lá ele precisa de um nome de uma figura para a gente então a gente pode simplificar isso aqui se você não está entendendo o que a gente fez porque essa é a maneira de programação que você vai ver mais para frente então aqui a gente tem o nome do arquivo então como é que é o nome do arquivo bom o nome do arquivo foi composto por isso aqui olha aqui o nome do arquivo tá legal então esse aqui é o nome do arquivo a gente pegou colocou aqui o caminho da imagem mais o número do quadro que está vindo aqui próximo quadro está vendo e a extensão dessa imagem pronto então aqui agora a gente tem tudo concatenado com aqui o símbolo de mais então a gente criou uma string nome do arquivo então o que a gente precisa retornar a gente precisa retornar é um greenfoot image não é então a gente vai colocar aqui e a gente vai colocar um new greenfoot image certo feito isso daqui a gente vai passar o que o nome do arquivo que ele precisa para ir lá dentro buscar certo então a gente pegou o nome do arquivo aqui que veio do quadro colocou dentro do greenfoot o greenfoot criou essa imagem para a gente colocou dentro dessa variável e agora a gente tem que retornar essa variável lá para o nosso cenário certo já que a gente arrancou isso aqui lá de cima desse texto aqui o que a gente faz agora bom então agora a gente não precisa mais dessa imagem aqui dentro a gente pode deletar isso daqui e aqui onde está o novo quadro está vendo a gente só vai chamar a nossa imagem imagem que é o nosso método e vai passar o nosso valor do quadro então eu quero o que eu quero a nova imagem do novo quadro que vem desse quadro aqui e vai ser pintado nessa posição então com isso daqui o nosso método já se tornou menor a gente colocou aqui dentro a responsabilidade de ir apenas buscar as filetas dentro do diretório de imagem prontinho documentou aqui tudo o que a gente está fazendo e vamos testar agora para ver se o nosso jogo continua funcionando vou minimizar aqui renderizou a primeira cena e o jogo continua funcionando então agora vamos para o próximo passo dentro do nosso código então agora que a gente já terceirizou esse serviço aqui o nosso método ficou algumas linhas menores vamos organizar isso aqui tudo agora então essa posição do quadro aqui como ele dentro de um fórdio a gente pode colocá-lo aqui para cima para ficar mais organizado o código então ele vai entrar aqui se ele entrar e for um valor maior do que a quantidade de quadro que nós temos ele volta a posição do quadro para o número 1 e aí ele vai para a nova cena chama a próxima imagem e pinta aqui atualiza atualiza essa atualização aqui está confusa também a gente vai ter que arrumar isso e depois ele vem aqui para a próxima cena então a próxima cena a próxima refatoração que a gente pode fazer aqui é a refatoração que diz respeito a todo esse método aqui porque isso daqui não é responsabilidade do método act então a gente pode terceirizar isso como é que a gente vai fazer isso daqui bom para fazer isso basta a gente entender o que ele está fazendo esse método aqui ele não cria uma nova imagem para a gente não é basicamente naquela ideia do projetor que eu mostrei para vocês o que faz o filme dentro do projetor então é isso que a gente vai fazer a gente vai criar aqui o método filme que vai ficar responsável por trazer toda essa informação da cena para a gente então eu vou criar o método aqui o método filme vai retornar para a gente uma imagem também só que agora vai ser a imagem completa e não apenas uma fileta para um greenfoot image e se chamar método filme como é que funciona a gente vai pegar todo esse trabalho aqui agora e vai trazer para dentro do método filme aqui está o método filme certo então o método filme vai continuar trabalhando da mesma maneira que ele faz só que agora ele vai retornar ao final do seu processamento a nova cena por que isso? porque a nova cena é a imagem que a gente precisa então qual que é a responsabilidade do filme agora? cria o quadro cenário a moldura em branco vai dentro da pasta imagens captura todas aquelas filetas que tem lá e constrói a nova imagem e depois devolve para a gente a fileta pronta então ficou bem mais fácil isso aqui para a gente então o que a gente vai fazer aqui agora é chamar aqui vamos refatorar passo a passo chamamos isso aqui de é o filme nosso não é? então olha lá o nosso método act que estava enorme agora ele está bem menor então a gente está fazendo o que? a gente está no método act então a gente vai lá captura a cena do filme atualiza o quadro para a próxima cena para a gente saber qual é a próxima cena que vai vir depois da cena que nós estamos nesse momento verificamos se a quantidade de quadros superou o 350 se ele tiver feito isso a gente volta para o número 1 projetamos essa nova cena na tela e depois ficamos nesse círculo infinito viu só como ficou bem mais fácil de ler agora o método act então vamos lá ver se continua funcionando o nosso código vou reiniciar aqui e dar play beleza continua tudo funcionando então a gente pode continuar com o nosso trabalho volto aqui para o código então agora que a gente já fez esse trabalho a gente precisa refatorar um pouco mais o nosso método act aqui porque está vendo que a gente tem esse código perdido aqui que a gente não sabe o que é que está acontecendo então a gente cria um método para ficar claro isso que a gente está trabalhando primeiro eu vou documentar esse método aqui que a gente acabou de criar para a gente não esquecer de fazer isso mais para frente prontinho é isso que a gente está fazendo então o que a gente vai criar aqui agora é um método que se chama próxima cena que tudo que a gente está trabalhando é em função da próxima cena então a gente vai pedir para o filme a nossa próxima cena que basicamente acontece quando a gente atualiza que é a posição do quadro atual do jogo então vamos lá também para o método privado a gente vai retornar também um grifo de imagem tem que usar aqui o queimou que vai ficar fácil de ler aqui está então como é que vai funcionar a nossa próxima cena aqui vai funcionar com todo esse código aqui que a gente está trabalhando então eu vou copiar todo ele agora coloquei ele aqui nosso código está bagunçado então eu vou vir aqui em editar autoindentação ctrl shift i está vendo pronto organizou nosso código para a gente então esse cara aqui vai retornar essa nova cena veja aqui legal prontinho pessoal então basicamente o que a gente está fazendo aqui agora é solicitando a próxima cena aí a gente cria uma variável pede para o filme essa próxima cena o método filme devolve para a gente qual é essa cena a gente atualiza o cenário do jogo e retorna essa nova cena para quem? para o projetor então aqui dentro do projetor a gente vai chamar o nosso método próxima cena então olha só olha só agora a diferença que ficou o nosso método act que estava cheio de linhas agora tem apenas uma linha então agora fica fácil de ler o que o nosso método act está fazendo bom tem um projetor que mostra a próxima cena o que a próxima cena faz pega a próxima cena do filme atualiza o quadro do filme que a gente trabalhou e devolve essa cena lá para o projetor mas e o filme o que que faz? bom o filme tem todas as cenas do jogo dentro do jogo e cada vez que a gente pede para ele ele devolve essa próxima cena para a gente e o que é que faz o método de imagem do novo quadro? bom esse cara aqui ele vai lá e pega esse novo quadro para a gente bom Jonathan está confuso ainda não estou entendendo isso aí está mesmo funcionando com uma linha só dentro do método act está sim vamos dar uma olhada aqui agora está aqui o cenário vou atualizar vou executar o play e o nosso cenário continua funcionando tudo isso que eu expliquei aqui para vocês pode ter ficado um pouco confuso porque é código muito código assim vocês só vão entender depois que vocês fizerem esse exercício mas para facilitar esse entendimento eu separei aqui algumas imagens para mostrar para vocês está aqui como é que funciona isso aqui primeiro eu vou mostrar para vocês como acontece o trabalho de atualização dentro do nosso cenário e dentro da nossa classe mundo 1 a gente tem aqui um projetor a gente tem aqui o cara do projetor tá legal? vamos colocar o personagem cada carinha desse vai ser um método a gente tem o cara da próxima cena a gente tem o cara do filme e a gente tem o cara do quadro que são exatamente aqueles métodos que a gente tem dentro do nosso código e aqui nós temos dentro do nosso sistema do Greenfoot a pasta de imagens então como é que funciona? o projetor tá em branco então quando a gente clica no play do Greenfoot o método projetor solicita a próxima cena o cara da próxima cena precisa que o filme dê a próxima cena pra ele o cara do filme precisa que o cara do quadro busque os quadros pra ele criar a cena do próximo cenário então ele pede o cara entrega pra ele ele vai entregando vai entregando cada pedaço quando ele termina de montar todo esse quadro ele vai devolvendo esses métodos e até que é projetado certo? então isso daqui fica acontecendo constantemente pra que seja possível atualizar essa cena então é isso aqui que a gente acabou de fazer separando o nosso código em cada pedaço de método fizemos a nossa primeira refatoração prontinho e aí pessoal gostaram do nosso código refatorado? viu como ficou bem melhor? mais fácil de entender? mais coeso? cada método qual a sua responsabilidade? agora que o nosso jogo tá começando vocês não vão ver tanta diferença mas daqui a algumas semanas quando nós tivermos mais progresso no nosso desenvolvimento vocês vão ver o quão importante é manter o nosso código organizado então não se esqueçam de hoje baixar os nossos fontes do nosso GitHub fazer os exercícios e praticar se tiverem dúvidas usem os nossos comentários pra pedir por ajuda que nós vamos ajudar vocês no que for possível peço a vocês que compartilhem os nossos vídeos e vejo vocês na próxima aula tchau tchau tchau